Evangelho do dia Segunda-feira da vigésima sétima semana do tempo comum 8 de outubro de 2018 Evangelho, Lucas 10 25-37 E quem é o meu próximo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10 25-37 Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a Tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como A ti mesmo Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem de Cia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora deixando-o a quase morto Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa Palavra da Salvação Evangelho do dia